Olá alunos, bem-vindo a sua primeira unidade de introdução à ciência da computação. Nessa unidade vamos abordar sobre a evolução histórica do computador, a evolução tecnológica do computador, conceituações básicas, estrutura geral dos computadores, o computador simplificado. Veremos os percussores e as gerações da história do computador, conheceremos o conceito do computador e a sua estrutura em hardware e software e como computador simplificado vamos conhecer os periféricos e a central de processamento. Em relação ao histórico, temos que pensar que o computador surgiu da necessidade de calcular questões matemáticas e para pensar no sentido de cálculos temos que voltar o tempo na história onde surge o primeiro humano a calcular que foi o pastor. O pastor aplicou uma técnica de empilhamento de pedras para controlar a quantidade de ovelhas do seu rebanho. Uma pedra representava uma ovelha. Ele não fazia contas, ele não sabia ainda sobre números. Ele apenas usava uma representação de um objeto, que no caso era a pedra, para representar a quantidade de ovelhas. Como na imagem temos cinco pedras empilhadas, cinco ovelhas. Só que na visão do pastor, aquelas pedras ali, cada um representava apenas a ovelha. Ele não tinha noção que existia ali cinco pedras. com isso, com o passar do tempo, essa contagem começou a ser feita através do uso dos dedos da mão. As mãos e os dedos foram a primeira maneira a se referenciar a uma determinada quantidade, dando origem aí então aos números. E com a origem dos números surgiu então a necessidade de se calcular. A primeira tentativa bem sucedida de criar uma máquina de contar foi o ábaco. O ábaco surgiu na China, cerca de 2.500 anos antes de Cristo, dando a possibilidade de fazer pequenas contagens através de unidades, centenas e milhares. Com o passar dos anos, vieram as guerras e em 43, com o surgimento da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos teve a necessidade de criar uma máquina capaz de calcular dados balísticos em relação à base inimiga. E surgiu então o primeiro computador do mundo, a ideia de criar o primeiro computador do mundo. Porém, ele só foi reconhecido em 1951, que é onde deu origem na primeira geração histórica do computador. O funcionamento desse computador era através de circuitos elétricos e válvulas eletrônicas e tinha como característica computadores imensos, consumo elevado de energia e válvulas que se aqueciam constantemente e queimavam. O exemplo do primeiro computador é o ENIAC, que consumia cerca de 200 kW e possuía 19 mil válvulas. Esse computador ocupava um espaço de um quarteirão, de tão grande que era. Após esse período, de 59 a 65, veio a segunda geração, onde os computadores foram substituídos a essas válvulas por transistores. Esses transistores tinham como características computadores menores, porém, ainda ocupavam espaços. Mas, em relação aos primeiros computadores, eram bem menores. No início, o seu uso era comercial apenas, não existia ainda o computador pessoal. Apenas para questões de uso de comércio e empresas que pagavam para usar aquele equipamento, bem específico para o uso. E ele resolveu o problema do superaquecimento das válvulas. O exemplo aí é o computador TRADI dos laboratórios AT&T Bell. Esse computador foi considerado o primeiro computador transistorizado, possuindo aproximadamente 800 transistores, no lugar dos antigos tubos de vácuo, o que lhe permitia trabalhar com menos de 100 watts. Então, tinha um baixo consumo de energia em relação aos primeiros computadores. A terceira geração foi marcada em 65 a 75, com o funcionamento de computadores através de circuitos integrados. Eram pequenos chips, também chamados de chips, além de circuitos integrados, que no qual tinha como característica computadores bem menores, maior capacidade de processamento, criação de chips e a comercialização do computador pessoal. Então, a partir daí, veio a ideia dessa criação de pequenos chips, chamados de circuitos integrados, para reduzir mais ainda o espaço do computador. E aí também surgiu, nessa geração, o computador IBM 360 séries. Era um dos computadores pessoais. A terceira geração foi marcada pela criação do primeiro computador pessoal. A quarta geração, de 1975 a 1991, teve como característica computadores cada vez menores, com componentes internos menores. O avanço dos circuitos integrados, e a quantidade de dispositivos, que cada vez mais era reduzido, trouxe a ideia da criação de microprocessadores, que eram dispositivos bem pequenos, capazes de incluir toda essa informação dos pequenos chips, criados anteriormente, em um único chip. E um exemplo de um computador da quarta geração, é o Altair 8800. A quinta geração, deu início em 1991, e vai até os dias atuais, no qual temos computadores que cabem na palma da mão. Computadores velozes, com capacidade de processamento e armazenamento muito grande. O uso de microprocessadores, que auxiliam na economia de energia. O exemplo são os tablets, smartphones, iPads e etc. A ideia de computador vai muito além do que aquele desktop conhecemos. Os computadores podem ser também vistos como smartphones, ou qualquer dispositivo que tenha um certo processamento e uma memória. Tudo bem? Então, em resumo, no histórico da evolução, temos como destaque o ábaco, nos percursores, e nas gerações, a primeira geração, as válvulas, a segunda geração, os transistores, na terceira geração, os circuitos integrados, ou chips, conhecidos também como chips, e a quarta e a quinta geração, os microprocessadores, que cada vez mais vêm evoluindo. Quando se pensa em computador, devemos pensar no seu conceito, e ao pé da letra significa aquele que exerce a função de computar. Mas o que é computar? De forma resumida, é o ato de calcular, de contar, de avaliar. Então, o computador faz cálculos, trabalha com essa ideia. O computador é uma máquina que tem por função processar dados, orientar um determinado conjunto de instruções, e produz resultados completos, com o mínimo da intervenção humana. Então, o computador, quando você digita informações no teclado, por exemplo, letras, caracteres, ele vai passar por um processamento, um pequeno chip que vai fazer toda essa análise do que você digitou. E em seguida, vai ser exibido na tela, as informações que você solicitou, através daquela digitação. Daí, vem a ideia de hardware e software. O computador é um sistema computacional composto por hardware e software, onde um não funciona sem o outro. O hardware, que no inglês significa duro ou sólido, e o R, significa, é um termo em inglês, que significa, no passado, produto. Em termos geral, hardware, significa algo como produto ou bens duráveis, sólidos. Exemplos de alguns hardware, temos aí o monitor, o pendrive, o teclado, CD físico. Deixo como bisu para vocês, que hardware também é definido como a parte física do computador. Toda parte que é palpável, que podemos pegar com as mãos. Então, tudo aquilo que você pode tocar é hardware. Jawsoftwares, ele é definido como sendo a parte lógica do computador. É um agrupamento de comandos escritos em uma linguagem de programação, programas, que permitem controlar a parte física do hardware. Então, os softwares são os programas que gerenciam toda essa ideia de hardware, as partes físicas, o seu funcionamento. Exemplos, aplicativos de celular, o Microsoft Office, o CarpeSky, o Windows, ou qualquer outro aplicativo que você costuma utilizar. Pensando no computador de forma geral, surge então a ideia dos sistemas computacionais. Como funciona um computador? Um computador, ele tem uma entrada, um processamento e uma saída de dados. E aí, vem a ideia de periférico. O periférico é um dispositivo auxiliar usado para enviar ou receber informações do computador. E esse dispositivo se classifica em periféricos de entrada, periféricos de saída e periféricos de entrada e saída. Quando utilizamos algum equipamento auxiliar, ao computador, para processar algum dado, temos então os periféricos. Como periférico de entrada, temos aí o mouse, a webcam, o scanner, o teclado e o microfone. Veja que todos esses equipamentos, eles mandam informações para dentro do computador. O mouse, você clica, a informação vai para dentro do computador. A webcam pega a sua imagem e manda para dentro do computador. O scanner, ele tira a cópia para você de algum documento e manda para dentro do computador. O teclado, você digita letras que vão para dentro do computador. E o microfone captura a sua voz, que também vai para dentro do computador. Já os periféricos de saída, eles retornam uma informação para você. Caixa de som, monitor, impressora, projetor. A caixa de som traz um som a você escutar. O monitor traz a informação que você digitou lá do teclado, por exemplo. A impressora imprime aquele documento que ele escaneou, que recebeu da entrada. E o projetor também traz a imagem para você. E alguns outros dispositivos, como entrada e saída, como pendrive, cartão SD, cartão digital, tablet e CDs RW. Esses dispositivos, eles armazenam dados que podem entrar no computador e também podem sair. Vão ser armazenados neles e podem sair. Os sistemas computacionais funcionam graças a uma unidade central de processamento, a CPU. Essa unidade de processamento, temos aí dispositivos de entrada, onde os dados vão entrar no computador e serão processados nessa unidade de processamento chamada CPU. E dentro dela, existem duas unidades que trabalham com esses dados. A unidade lógica aritmética, a ULA, que faz a execução de operações lógicas e a unidade de controle, que vai fazer a decodificação de instruções e a busca dos operandos. Ela faz o controle dessas informações. A ULA, ela faz a base matemática e lógica e a unidade de controle faz o controle e o gerenciamento dessas informações. Em seguida, essas informações podem sair um dispositivo de saída. A memória abaixo é onde armazena temporariamente essas informações. Dentre as memórias que o computador possui, a de maior destaque é a memória principal, chamada também de memória RAM. Essa memória é volátil, ela armazena dados de uma forma temporária. Quando o computador é desligado, os dados são perdidos. Elas estão ali com aquelas informações apenas para trabalhar com o processador. E o clock é o tempo de processamento que é controlado na unidade central de processamento. Em resumo, nós vimos a evolução histórica do computador e suas gerações e também seus percussores de início. Conhecemos o conceito básico do que é um computador. Vimos a sua estrutura geral, conhecendo as diferenças entre hardware e software e também sobre sistemas computacionais. Conhecemos os periféricos, a CPU e toda a sua estrutura de funcionamento. Dessa forma, finalizamos a nossa primeira unidade. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho